Música Tu não fez o que devia, mas só fez O que iria vai ter, quis me explicar Tímidez ou covardia, estupidez ou valentia Vai ter, quis me explicar O que iria, Deus não se esconde nada Que bom, que bom, que bom Eu sinto embora a intenção dos alunos Eu sinto em mim O que iria, Deus não se esconde os alunos O que iria, Deus não se esconde nada Todos são mortais Te aconferir, não existem grandes E sobrenaturales Todos são de Deus Todo é o seu poder Céu de minas, Deus não me se compara E o que iria, Deus não te esconde nada Pai, todos são mortais E o que iria, Deus não se esconde nada Nem sobrenaturales Todos são de Deus Todo é o seu poder Céu de minas, Deus não me se compara E o que iria, Deus não se esconde nada E o que iria, Deus não se esconde nada Por causa da לה, Deus não se esconde nada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal